Ah, e aí pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser de 17 minutos E ainda com uns créditos Tá, o tubarão, eu escolho você Carro de tubarão Vai, morde, morde pessoal que eu não se inscrever Não, não, tá bom, tá bom, tá bom Claro que eu não se inscrever no meu canal Ele vai morder Dá um aviso aí pra galera, rapidinho Olá, amiguinhos Sou eu, o tubarãozinho O amiguinho do Everton E eu quero que vocês se inscrevam no canal Antes que eu coma vocês inteiros E não sobe nem um osso É, beleza, né? Então galera, o que vamos fazer nesse vídeo? Não sei É live? Não, não é live não Arquitetura E Ouvir do arco Ouvir do arco Ouvir do arco Pera, cadê? Tá aqui Cadê? Cadê esse? Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver A bosta Eu mato A bosta Eu mato Certei 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 Não, peraí Ai, caramba Meu Deus E aí, e aí, tubarãozinho E aí, tubarãozinho Beleza? E aí, pessoal E aí, vestão O pessoal tá se inscrevendo no canal? Claro, tá Temos quatro inscritos Ai, meu Deus Pessoal do meu canal Tá todo mundo frenético aqui Também, né? Que o meu primeiro inscrito foi minha avó Tá pra ser o Scooby-Doo Scooby-Doo Vou mostrar se há Deixa eu Botar o volume aqui pra vocês ouvirem Pisar você, xerife Pela tranquilidade da cidade Como dizia Abraham Lincoln É uma cidade É, tá bom, né? Então, vamos lá Ah! E a missão É, tá bom, né? É, 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 é Opa Chega, galera, bora E aí Eu não moro em nheira Eu não moro em nheira É guerra civil Guerra Guerra para o país, é o Uganda uh o Uganda aaaai tem um monte de boas azuqueiros pronto para a guerra a mita de bloquitos não se esqueçam vídeo de 17 minutos e pessoal quem não está gostando do vídeo eles vão atirar quem não está gostando eles vão atirar quem não se inscreveu também quem está vendo meus vídeos se inscrever vai tomando ele então vamos lá o pessoal que está vendo meus vídeos se inscreva e não se esqueçam deixar o link todos os vídeos bom agora eles vão atacar parece que ganhamos é a batida do talent já mando o dedo e aí galera olha só esse truque olha só está mostrando aqui o dois vai abaixar o um e é muito rápido o que tem que fazer tipo para enganar a pessoa você vai abaixar esse dedo aí você troca rapidão não faço está ali está ali ei ei você é contra o você é do Lula sou está preso não é chave está de molho então agora agora é a guerra e aí galera os membros principais aqui do canal deixa eu pegar deixa eu pegar aqui estou pegando se espere aí com a gravata